A irmã José está revoltada com a ideia de cenário a ser usado na estreia de Cristina Ferreira na SIG, previsto para Janeiro. A imprensa nacional avança que a apresentadora de 41 anos de idade está a preparar um programa novo com cenário de simular a sua própria casa, com cozinha, sal e quarto. O cenário tem uma casa. Porquê que eu não pensei nisso? Escreveu o amorista esta segunda série, 22, nas Insta-Histórias. Herman fez a estreia do programa cá por casa, de RTT1, há dois anos. E não é o único com um formato semelhante na televisão. Também Ana Maria Braga a pôs-la na ideia há 25 anos, desde o programa Noviante, da Decorado, modelo que levou depois para a Globo com mais você. Esta não é a primeira vez que Herman fala sobre Cristina Ferreira. Em setembro, o humorista referiu-se à apresentadora como esta imensa Saloé da Malveira, Saloé no Bem Sentido. É uma força da natureza. Uma ambição e um foco que não são portugueses. É notável. Acrescentou em conversa com Vitor Gonçalves no programa Grande Empredista, na RTT3. .